Auxiliar técnico em um time de base Queria ser jogador Tentei bastante E aí quando veio o primeiro filho homem? Ah, falei, esse é esse Antes de nascer ele falava, sabe? E esse daqui vai seguir a carreira que o pai não teve oportunidade O caçula Na infância, pai, mãe, duas irmãs e futebol Patrícia, irmã do meio Eu era ponta direita Vanusa, irmã mais velha Acho que eu fui assim a menor goleira do mundo 1,55m Dona Maria Eu era técnica do time e ele era meu ajudante Eu era, digamos aí, acho que uma filipona, né? Com a bênção da filipona Do seu Paulo e das irmãs futebolistas Cleberson se destacava no futsal Em Viporã, no norte do Paraná Mas queria o futebol de campo Só que já tinha 17 anos E aí resolveu se profissionalizar no futsal mesmo Na época eu ia ganhar 580 reais, 600 reais Era muito bom pra mim, né? Mas naquele mesmo dia Horas antes de assinar contrato pra jogar futsal Uma ligação aqui do Atlético Paranaense Mudou a vida dele Em poucos meses Já estava no time profissional Foi uma explosão muito grande As coisas aconteceram muito, muito rápido O Atlético Paranaense foi campeão brasileiro em 2001 Aí começou, aí foi cada vez subindo mais Decolou Logo veio a convocação para a seleção brasileira E daqui para o outro lado do mundo A Copa na Ásia E de lá, Europa Um grande contrato Inglaterra O primeiro brasileiro a jogar no Manchester A fazer um gol Com a camiseta do Manchester E na chegada ao milionário clube inglês Foi apresentado ao lado de um promissor atacante português Naquele momento O cara era Cleberson Quando eu cheguei com o Cristiano Ronaldo Muito se falava do Cleberson E do Cristiano era uma aposta Porque ele também era bem mais novo do que eu, né? Mas foram muitas lesões no Manchester Ele foi vendido ao Besiktas da Turquia E o campeão mundial Já não tinha aquele prestígio Cinco anos fora do Brasil E longe da seleção também, né? Decidiu voltar ao Brasil Flamengo, campeão brasileiro Cleberson, seleção Para uma outra Copa do Mundo Naquela, no Japão Se destacou na final contra a Alemanha Ah, e aquela bola na trave, né? Meu Deus, naquela final Gente, aquilo lá, nossa Ficou gravado pra gente Aquela bola entra Se eu fechar o olho parece que eu tô vendo Porque ela, sabe? Aquela maravilha de passe O caçula de Dona Filipona Eu punha a menina pra correr atrás dele E ele de brava pra lá De brava pra cá Cleberson não conhece nem empate em Copa do Mundo Que assim seja daqui a alguns dias E aí E aí E aí E aí